Olá pessoal, estamos chegando aqui na Capela da Ana Rosa Esse é um local bastante histórico aqui na cidade de Botucatu Vou mostrar um pouco pra vocês do lugar, o que aconteceu nesse lugar A tragédia que foi E mostrar os detalhes pra vocês dessa capelinha O quarto tá aberto? Pode entrar? Pode Licença Aqui é a Capela da Ana Rosa, que foi feita em homenagem à Ana Rosa A oração dela, a gente vai deixar na descrição do vídeo Nasceu em 1865, morreu em 1885 Aqui é o túmulo dela, que tá no cemitério aqui de Botucatu, que a gente também vai visitar A unidade botucatuense, presta homenagem de posse a Ana Rosa, pelos 120 anos de sua morte Botucatu, 21 de junho de 2005 Ela é muito bem cuidada, muito limpinha, um patrimônio histórico aqui da cidade de Botucatu E essa aqui é a Ana Rosa, que vocês conhecem A gente vai contar agora a história dela pra vocês Ana Rosa nasceu no ano de 1865, na cidade de Avaré Casou-se aos 15 anos de idade com Francisco Carvalho Bastos, conhecido como Chicuta A violência do marido fez com que ela fugisse para a cidade de Botucatu, ficando escondida em um cabaré da cidade Local onde sua tia habitava Inconformado, Chicuta armou uma tocaia para localizar e se vingar de Ana Rosa Ele contratou dois capangas, conhecidos como Mini Girdo e Costinha, para evitar que Ana Rosa fugisse para o sul do país À espreita, Chicuta encontrou Ana Rosa e os três homens a espancaram e mutilaram naquela madrugada de 21 de junho de 1885 Ela foi assassinada aos 20 anos de idade Uma escrava fugitiva, que estava escondida no local, testemunhou o crime E assim os três assassinos puderam ser identificados Segundo o relato da escrava, Chicuta teria batido na mulher, cortando-a aos pedaços e matando-a aos poucos Com a branda lei da época, apenas Mini Girdo, que era filho de escravo, foi preso Os outros dois homens ficaram impunes A tragédia de Ana Rosa chocou a pacata Botucatu do século XIX Que compareceu em peso no enterro da jovem Desde então, muitos milagres têm sido atribuídos a ela Devotos de Ana Rosa conferem também ao espírito dela a morte trágica de seus assassinos Mini Girdo faleceu de varíola, doença contraída na cadeia Costinha foi esmagado por uma árvore enquanto a cortava Chicuta, o último a falecer, foi degolado por um carro de boi ao tentar consertá-lo A história de Ana Rosa atravessa gerações e atrai visitantes de todo o Brasil No principal cemitério de Botucatu, seu túmulo é um dos mais visitados Repleto de placas de seus devotos que afirmam graças alcançadas por intercessão dela Em 1957, a dupla sertaneja Tião Carreiro e Pardinho gravou uma música que conta a tragédia da jovem Ana Rosa também já foi tema de diversas reportagens, peça teatral e um curta-metragem que foi gravado em sua homenagem Este é o canal Perdidos Achados, aqui nós mostramos lugares e histórias Pessoal, voltando agora um pouco na filmagem, vamos voltar lá para o lado de fora Fumando aqui, pessoal, o lado de fora da capelinha pintada toda na cor de rosa Aqui é onde foi encontrado o corpo da Ana Rosa, onde ela foi assassinada Aqui antigamente tinha um túmulo simbólico, agora a gente só tem o lugar onde coloca as velas Aqui é um anexo aqui, no fundo da igreja, onde o pessoal faz as orações para a Ana Rosa Fazem as preces Fica aqui no fundo da capela Pessoal, a gente vai agora lá no túmulo, onde o corpo da Ana Rosa está sepultado aqui no cemitério de Botucatu Pessoal, estamos aqui dentro do cemitério de Botucatu Com todo o respeito, estamos aqui filmando um pouco A gente vai agora localizar o túmulo da Ana Rosa Para mostrar para vocês Estamos aqui nos aproximando já perto do cruzeiro O vídeo funcionário da administração Informou que seria aqui a região que fica o túmulo da Ana Rosa Só virando a esquerda que ia ser localizado com certa facilidade É lá que a gente está indo agora, para mostrar para vocês Aqui é o cruzeiro Só para registrar Aqui já é a rua E aqui está o túmulo da Ana Rosa, pessoal Com certa facilidade, até chegando no cruzeiro Já localizamos Olha só o tanto de placas aqui de graça Alcançada aqui no túmulo da Ana Rosa Realmente é uma grande devoção que o povo tem por ela Aparecida com 20 anos de idade Em 21 de junho de 1885 Aquela tragédia que a gente já contou a história para vocês Tanto de graças alcançadas aqui Praticamente não há mais espaço Para colocar as plaquinhas Para colocar as plaquinhas Das graças Atribuídas a essa mulher Sempre bem florido As fotos que eu vi Estava desse jeito Muito bem cuidado Muito bem florido Tem placas até do lado, pessoal E aqui repousa O corpo da Ana Rosa Ana Rosa Ana Rosa casou com Chicuta Um caibira bastante atrasado Levava a vida de carreiro Fazendo transporte Era o seu ordenado E um ciúme doentio pela moça Que dava pena do coitado Batia na pobre mulher Com a vara de ferrão De bater no gado Resolveu abandonar o marido Porque a vida já não resistia Quando chegou em Butucatu Aquela cidade toda dormia Só encontrou uma porta aberta Mas ali não entrava a família Resolveu contar sua história E se abrigar até no outro dia Da vem Ainda Enquanto Obrigado.